Eu não quero conversar com você, Mateu. Eu estou cansada. Mas agora você está sempre cansada. Porque eu lavoro. Mas eu queria falar com você. Por favor, me ouve. Bem, então fala. Eu acertei minhas contas com o Amadeu. Ótimo. E não se pegaram a tapa? Não, claro que não. E ninguém matou ninguém? Não, mas desse jeito não vai dar pra conversar. Porque eu não quero conversar, Mateu. Se você se acertou com o Amadeu, você está contento e eu te dou os parabéns. Mas agora volta para o seu quarto, porque aí eu preciso descansar. Juliano, você é minha mulher. Você é minha mulher. E eu preciso te dizer que com o dinheiro que recebi do meu sogro, do senhor Mercindo, e do dinheiro do acerto do Amadeu, nós vamos estar bem de vida, nós dois. E o que é que tem isso? Tem que eu não quero ver você mais trabalhando com a fábrica de macarrão. E aí eu faço o que da minha vida? Volta a viver pra mim, Juliana. E aí eu não posso viver sem você. Matheu, não está dando mais pra nós dois viver junto. Meu santo, não fala isso, amore mio. Não tenho uma confiança ou no outro. Não me veram. Eu confio em você. E eu não quero discutir com você, Matheu. Não agora que eu estou tão cansada. Vai, volta pro teu quarto. Me deixa dormir. Não. Hoje eu vou dormir aqui com você. Papai não pode continuar vivendo naquela casa, mamãe. Mas foi ele quem quis ir pra lá. Não foi isso, mamãe. E a senhora sabe muito bem. O que está acontecendo, Marco Antônio? Seu pai não está aguentando aquela sogra ignorante dele? Posso imaginar como deve ser o sogro. Não é nada disso, mamãe. Será que eu não posso conversar com a senhora há dois minutos sem que a senhora venha com as suas ironias? Está bem. Me diga, o que é que o seu pai quer? Que eu deixe esta casa pra ele vir viver aqui com aquela italiana vadina? Não. Já vi que não vai dar pra gente conversar. Mas o que é que aquele carcamã não quer, afinal, Marco Antônio? Nada. Mamãe, esqueça tudo que eu falei. Que eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Imagina. Deixar minha casa pra aquela macarroneira vadia do pai dele. Onde foi que se meteu aquele cocheiro? Mãe. Mãe.